Olá, vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Física Básica 2. Eu sou o Vitor Hugo e nós estamos estudando Energia, Trabalho, Potência e Rendimento. Essa é a nossa terceira aula, então se você não viu as aulas anteriores, vai lá e dá uma olhadinha no nosso canal, ok? Nessa aula, nós vamos continuar a nossa discussão sobre trabalho. Na aula passada, nós definimos, falamos o que é o trabalho e aí fizemos uma digressão sobre o produto escalar. Fizemos alguns comentários, estudamos, definimos, demos exemplos de produto escalar. Então agora, nós continuamos a nossa aula sobre o trabalho, falando sobre o trabalho de uma força constante e o trabalho de uma força variável. Bem, vamos então descrever o trabalho de uma força constante. Imagine que você tem um objeto, uma esfera aqui, ok? E está sujeita a uma força F. Essa força faz um ângulo θ com a horizontal, como você pode ver aqui. Depois de um determinado tempo, o que acontece com essa esfera, ela se desloca. Aqui está ela, no momento atual, que está a nossa esfera. Então, o deslocamento dela pode ser descrito através de um vetorzinho D aqui, que vai da posição inicial até a posição final. Se esses aqui são os nossos eixos X e Y, então nós podemos descrever esses vetores através das suas coordenadas em cada um dos eixos, certo? Nós fizemos isso na aula passada, hein? Aqui, então, nós temos o vetor D, que é um DX na direção X, e o vetor F, que é um FX na direção X, e um FX e um FY na direção Y. Então, como nós vimos da definição de produto escalar, uma delas usa as coordenadas dos vetores. Então, nós temos aqui que o produto escalar de F com D vai ser FX vezes DX, mais FY vezes DY. Só que DY não existe, DY é zero. D só tem componente na direção X. Então, o resultado do trabalho dessa força vai ser FX DX, ok? Vamos guardar essa informação, porque nós voltamos a ela já já. Vamos agora olhar a nossa segunda definição de produto escalar. Veja só. A segunda definição de produto escalar que nós usamos era o quê? O produto escalar entre dois vetores é o módulo de um, o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Bem, então nós temos que F vezes D, vezes o cosseno de θ, porque θ é o ângulo que ele faz com a horizontal, e que a força faz com a horizontal, e o vetor D está na horizontal, certo? Vamos, então, pegar esse cosseno de θ e trazer para cá. Ou seja, nós ficamos com F cosθ vezes D. O que é esse F cosθ? Bem, olhando aqui para esse triângulo retângulo, nós temos dois catetos A e B, quaisquer, vou ter esse nome por qualquer razão, e nós temos aqui o vetor F, certo? Então, o que é o cosseno do ângulo θ? Bem, θ, cosθ é cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, A sobre F. Então, A é F cosθ, ou seja, F cosθ, como nós vimos aqui, é a componente de F nessa direção, ou seja, a componente de F na direção horizontal. Então, isso aqui, F cosθ é a mesma coisa que isso aqui, Fx, a componente horizontal de F, Dx, certo? O que é que isso tudo representa? Apenas a componente da força na direção do deslocamento realiza trabalho. Ou ainda, nós podemos dizer que forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho. Quais são essas forças perpendiculares ao deslocamento? Nós já vimos pelo menos duas forças. A força centrípeta, a força normal, temos também força magnética, por exemplo, que não realiza trabalho. Você sabe que a força centrípeta, se você não viu, lá no curso de Física Básica 1, dá uma olhada em movimento circular, né? E aí, a força centrípeta, ela é responsável por mudar apenas a direção do vetor velocidade, e não o módulo. E ela é perpendicular ao deslocamento. A força centrípeta é sempre radial, enquanto que a esfera se desloca em um círculo, e a velocidade é perpendicular ao raio, ok? Bem, a força normal também é perpendicular. A força normal fica ali no contato com a superfície, e obviamente, o objeto nem pula, nem atravessa a superfície para baixo. Por exemplo, um livro em cima de uma mesa. Essas forças não realizam trabalho. Aqui está um exemplo de uma força constante, a força peso, na superfície, próxima à superfície da Terra. A gente sabe que a força peso é constante, certo? Então, vamos analisar um objeto descendo, caindo. Pode ser, por exemplo, uma criança em cima de um tobogã, descendo em um parque aquático. Então, o deslocamento dessa criança é uma parte dy, certo? Ele se desloca para baixo, e uma componente dx, ele se desloca para frente, certo? Então, o trabalho da força, nós queremos o trabalho da força peso, é a força vezes deslocamento. A força é mg, massa vezes gravidade, mas o vetor gravidade é para baixo aqui, certo? É assim. E aqui a gente tem que o nosso eixo y é para cima. Então, a força é menos, porque é a ponta para baixo, y chapéu. Então, a força é menos mg, y chapéu. Já o deslocamento vai ser um dx positivo na direção x e um dy negativo na direção y, porque é para baixo, ele se desloca para baixo, certo? Bem, então vamos calcular esse produto escalar. A gente sabe que a parte, o produto escalar da força pelo deslocamento vai ser as componentes. x com x, mais y com y, o produto dela, né? E não existe componente x da força. Logo, fx, dx é igual a zero, porque fx é igual a zero. Então, fica só o produto das componentes y, que é menos mg, y chapéu, menos dy, y chapéu. Ou seja, o trabalho é mg, porque o menos corta aqui. Então, é mg dy, ou seja, mgh, vamos chamar o deslocamento y de altura, certo? Então, esse trabalho vai ser positivo se o objeto desce, porque vai ter dois menos e eles vão se cancelar. O negativo se o objeto estiver subindo, porque aí o deslocamento vai ser positivo, e aqui não vai ter menos para se cancelar, vai ficar menos mg, h. Bem, e se a força for variável? Como é que eu calculo o produto escalar entre a força e o deslocamento se a força muda a cada instante? Para descobrir isso, vamos começar olhando esse gráfico de uma força constante. Aqui nós temos a força, e ela é uma constante f0 durante um deslocamento de x0 até x1. Vamos olhar então para a área desse gráfico. A área do gráfico vai ser a base, ou seja, x1 menos x0, vezes a altura, ou seja, f0. Então nós temos aqui, f0 vezes x1 menos x0. Mas x1 menos x0 é o delta x, é o deslocamento do corpo. Então a área é f0 vezes delta x. Mas f0 vezes delta x é o trabalho de uma força que é na direção do deslocamento. Ou seja, a área deste gráfico, f, versus o deslocamento, é igual ao trabalho da força. Então nós vamos usar isso para calcular o trabalho de uma força variável. Por exemplo, a força elástica. A gente sabe que a força elástica muda com a deformação. A força elástica é menos kx. Nós vamos ignorar esse menos por enquanto. Então a força é simplesmente kx aqui, certo? Linear. Então f vezes x, versus o deslocamento, vai ser esse triângulo aqui. Certo? A força é k vezes a deformação. Então esse zero aqui é a posição de equilíbrio da mola. E nós temos aqui a deformação. Então a força para esse x vai ser igual a kx. Logo a área é o quê? k. k, base, vezes a altura, kx, dividido por 2, é a área de um triângulo retângulo. Então a área é kx² sobre 2. Vamos aqui olhar um exemplozinho simples e rápido. Um corpo abaixo, o corpo está sujeito à força variável, como mostra o gráfico abaixo. Esse gráficozinho aqui. determine o valor de x final para que o trabalho total seja nulo. Então, para que o trabalho total seja nulo, então as áreas têm que ser iguais. Essa área 1 tem que ser igual a essa área 2. A área 1 é um trapézio, então a área é base maior, 1, mais base menor, 0.8, vezes a altura, 1 sobre 2. Então essa aqui vai dar 1.8 sobre 2, que é 0.9. Já a segunda área vai ser x final menos 1, ou seja, a base maior, mais a base menor, que é x final menos 1.2, porque a gente só quer isso aqui, esse pedacinho, vezes a altura, que é 1.5 sobre 2. Nós não estamos olhando para o negativo aqui, ok? Não precisa. Então é só multiplicar aqui, resolver isso aqui, vai dar 2x final menos 2.2, vezes 0.5 sobre 2, ou seja, x final menos 1.1 sobre 2. E agora é só a gente igualar os dois, então 0.9 é igual a x final menos 1.1 sobre 2. Logo, resolvendo isso aqui é bem simples, x final é 2.9. Então esse é o deslocamento, a posição final do objeto, para que o trabalho total seja nulo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, muito obrigado por assistir ela, bons estudos para você, nos vemos na próxima aula e não se esqueça de assinar o nosso canal e deixar seus comentários e aí suas dúvidas, ok? Até a próxima! Tchau! E aí E aí